Sobre a medalha, assim como me inspirou, eu assistindo a Dai pela televisão, né? Eu acho que foi quando ela conseguiu a medalha mundial. Ela me motivou a gostar muito do esporte e me apaixonar pelo esporte. E hoje eu tô aqui, sou medalhista olímpica também. É... Cara, é uma loucura a gente olhar pro passado assim, lembrar de tudo que passou, sabe? De tudo que aconteceu. E eu lembro de eu chegando no Flamengo, encontrando com a Jade, né? Lá no Baiano. E a minha mãe, tira foto com a Jade, tira foto com a Jade. Eu não, mãe, não. Eu tinha muita vergonha. E o meu sonho era ser igual a elas, sabe? Hoje eu tô aqui com a Jade, a gente conquistou essa medalha juntos. E é uma emoção enorme, sabe? É... Se você for ver a história de cada menina que hoje foi medalhista dentro dessa seleção, nós temos histórias muito diferentes. E todas fomos influenciadas por momentos especiais da ginástica. Então eu fico pensando nisso em uma proporção, né? Onde que isso vai chegar? Como que vai alcançar? Sempre foi o nosso objetivo que o ginásio estivesse cheio de crianças, que a gente conseguisse popularizar o esporte. Que a gente quisesse popularizar o esporte, que a gente conseguisse popularizar o esporte. Então, é... Eu vejo como que cada momento especial influenciou na história de cada uma que tava ali presente. Né? E eu vejo o quanto que isso vai alcançar novas gerações. Bom, a gente ainda tem uma semana de competição aqui. Nós somos uma equipe, uma família. Hoje as meninas têm um individual geral. É uma competição extremamente importante, você tem que estar muito concentrado. Nós temos finais por aparelho. A gente quer aproveitar o máximo que essa Olimpíada pode nos proporcionar. O máximo. A gente trabalhou muito duro pra estar aqui. Voltando disso, nós temos outras competições. Eu acho que é exatamente continuar com o compromisso que nós temos com a nossa modalidade. Nós atletas podemos fazer isso. Né? A confederação, as federações, elas têm um outro trabalho que vem sendo feito. Mas, principalmente, tornar o esporte mais popular com conhecimento, com alcance pras pessoas. Né? Eu sempre... É engraçado, mas as pessoas falam... Como que... Como que você faz, Jade? Eu vejo uma criança na rua, se eu vejo que ela tem piotipo, se eu acredito, eu levo ela pro ginásio. Eu falo, vamos fazer um teste. O esporte é feito disso. É feito de amor. A minha modalidade, ela só começou porque pessoas amavam aquilo. O Brasil não tinha nada. E a gente continua tendo esse mesmo sentimento genuíno. Então, o que precisar ser feito, nós vamos fazer. É claro que isso precisa ter estrutura, formação. Né? Muitas pessoas são envolvidas. Mas, hoje, a gente tem essas finais. E, a partir disso, a gente volta pra casa e entende o que pode ser feito pras novas gerações. Pra ver o que vamos... Como vamos alcançar e recrutar o maior número de crianças. Pra aproveitar. Né? A gente voltou do Mundial do ano passado, a escolhinha do Flamengo tava cheia. Era o que eu sempre quis. E eu espero que a gente alcance isso em todos os estados do Brasil. Como é que vocês estão pra hoje? Hoje é... Bate, hein? Mundial, né? A gente está esperando as bebês, as sinfone, as outras. Eu ouvi que vocês se sintem, né, muitas intimidades, vocês conversam muito. Particularmente vocês unidos, qual a expectativa para hoje? Como tem sido a conversa de vocês, unido com vocês, para passar a confiança para as provas que acontecem? A expectativa é a melhor possível dentro do que a gente e elas podem fazer individualmente. O mundo já sabe e vai depender da competição de hoje. Hoje é vença melhor, que vença melhor, né? A gente se preparou muitos e muitos anos, né, durante muitos e muitos anos. E eu particularmente divido o quarto com a Rebe, né, e ela é muito tranquila, gente. Ela e a Flávia vão para dar, fazer o melhor delas e a consequência disso vem com resultado. E o que tiver que acontecer, vai acontecer, gente. Podem ficar tranquilos, mas hoje vai ser só emoção. Na verdade, as nossas conversas são de como cada uma vai entrar. Eu vou entrar com a Flávia, provavelmente na paralela e a Lona aí com a Rebeca. Você pode escolher uma atleta para te ajudar a arrumar o aparelho, né? É como preparar o aparelho da melhor forma, para que elas consigam aquecer da melhor forma. Então as conversas são mais sobre isso, assim. Acho que você tem que se preocupar com o que você pode controlar, né? E se a gente pode ajudar nisso, a gente vai lá estar lá 100%. É, passar boas energias, torcer para que faça a melhor competição possível e saia feliz e saudável. É tudo que a gente pede muito, né? E é isso. Vai dar tudo certo. Beleza. Como que é para vocês, a Simone vai usar uma proporção de astro do esporte global, ela é mais diferente do Olimpíada, não só na ginástica, mas sim. Pergunta para 10 pessoas que não tem que ir na Olimpíada, ela é uma da sucesso, e 9h30 que querem ver a segunda-feira. E eu queria saber como é vocês, estando lá no prato com ela, positinho com ela, vendo o respeito que ela e toda a seleção dos Estados Unidos, vem por vocês que como equipe nunca tinham chegado no código, chegaram e agora começam essa caminhada para se consolidar com uma potência, mostrar que o Brasil sempre vai estar em meio de oportunidade. E se você quiser como é esse respeito, e se toda a relação dela com a Rebeca mostra que a Simone é mais humana ou a Rebeca é mais paranormal? Paranormal. Pode responder. Pode responder. Bom, assim, eu acho que essa questão do respeito no esporte, a gente vem trabalhando há muitos anos, né? Quando eu fui para o meu primeiro Mundial em 2007, a questão das redes sociais não eram tão presentes quanto hoje. A gente não tinha esse acesso em todo. E eu cheguei e eu tive a oportunidade de ver as meninas que eu sempre fui fã ao meu lado no ginásio. Então era até difícil para eu conseguir concentrar, porque eu queria ver a chinesa fazendo paralela, que era uma coisa que eu nunca imaginei ver tão de perto. E a Dai até me chamou a atenção e falou, agora você precisa se preocupar com o seu treino. É claro que aquilo ali é mágico, mas já de hoje você faz parte disso. Se concentra no que você pode fazer, dá o seu melhor. A gente trabalhou muito duro para conquistar cada passo que a gente vem dando. E ontem até eu pude estar junto com algumas das atletas que eu sempre fui fã, tipo a Pô de Copaíba, a Boguscaia e outras inúmeras campeãs unidas. E elas falaram, vocês mereciam isso há muito tempo. Por mais que estava batendo na trave, vocês trabalharam duro por cada etapa. Então ontem ver vocês realizando isso foi algo mágico. Parecia que todo mundo estava torcendo para o Brasil, sabe? Então não é só sobre o Cassimônio ou Estados Unidos. Hoje a gente adquiriu um respeito na ginástica, onde as pessoas entendem que a gente tem uma escola brasileira de ginástica. As pessoas perguntam para a gente como que a gente faz para treinar, manter fisicamente bem, qual que é o número de repetições que a gente faz, o que é saudável, o que não é, como a gente consegue manter ginásticas tão experientes dentro dessa modalidade com excelência. É claro que é legal você chegar no ginásio e ver que você faz parte daquele mundo diante de opinião dos outros. Mas você ter certeza de quanto que você trabalhou e você saber que você faz um duplo do escarpado melhor do que ninguém, que você pôde inventar elementos, que você tem seu nome no código, que você tem medalhas individuais, que você tem medalhas por equipe, isso é consolidar uma modalidade. Então agora a gente tem, a gente tem resultados, a gente tem mais finais e a gente tem que conseguir dar continuidade nesse trabalho, alcançando mais crianças. É assim que a gente vai conseguir continuar tendo esse respeito dentro da cultura do nosso esporte. A gente entende que muitos países passam por momentos difíceis. Por exemplo, a Romênia ficou muito tempo sem classificar, hoje em dia elas estão retornando, mas para a gente é uma pena para o esporte. A gente quer que cada vez mais o esporte seja mais competitivo. Então é claro que a gente fica feliz quando a Simone olha para o nosso colar e fala, caraca, que maravilhoso! Poxa, a Rebeca faz um salto, ela olha, que sheng é esse? A gente alcançou! Nós somos referência, isso é incrível! A gente quer saber que esse vídeo já caiu um bicho que eu sou para vocês, sem se desligar a vida da história de vocês, porque as redes sociais de vocês comparam, não ficaram, mas com interesse pela vida de vocês, que fala também a metodologia do mundo, querendo saber as curiosidades, histórias entre vocês, que seja sentido dessa criança. É um pouco assustador, principalmente essa situação, talvez pelo nome da gente, seria um confusão de ferragia, a gente já está mais tempo sendo acompanhada pela mídia, é um pouco assustador com essa confusão? É, confesso que é um pouco, está caindo a ficha aos poucos, assim, sabe, ontem eu postei algumas coisas na rede social, e aí automaticamente eu já saio em outros lugares, e em outros lugares, e vou me marcando, marcando, e eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? Eu realmente não sou a mesma pessoa de cinco dias atrás, eu sou outra pessoa, e, é, eu sou medalhista olímpica, e eu tenho um milhão de seguidores no Instagram, e, meu Deus, eu estou milionária, o que está acontecendo? É surreal e louco, tudo o que está acontecendo, mas eu estou muito grata por tudo o que a gente está vivendo, estou muito feliz que todo esse pessoal, né, os fãs continuem ajudando a gente aí, dando força, porque realmente não acabou a competição, né, ainda tem competições aí pela frente, continue apoiando e torcendo bastante, e é isso. Eu acho que é bem gradativo, assim, né, a gente chegou na vila, algumas foram sorteadas para ir para o doping, outras foram fazer físio, sabe, a vida, ela continua, assim, e a gente se sente realizada, né, mas o que eu achei mais incrível, eu falei, gente, eu fui pesquisar meu nome no Google, agora tem uma medalha olímpica lá, no Wikipedia fala, né, ginasta brasileira, medalhista olímpica, eu falei, caramba, como que eu imaginei? Tem história ali, né, eu acho que daqui a 100, 200 anos, a gente não vai estar mais aqui, mas a gente está dentro da história do nosso país, do nosso esporte, isso que eu acho que é o mais mágico de tudo. Assim, quando, eu fiquei bem espantada dessa vez, assim, porque quando a gente descobriu que nós íamos nos tornando medalhistas, foi quando saiu a nota da menina da Grã-Betain, e aquele momento com a minha equipe foi até mais especial do que o momento que eu recebi a medalha lá em cima. Sim. Porque ali já apareceu, quando eu recebi a medalha, como é que eu posso explicar? Eu já, a gente já era medalhista olímpica, mas quando a gente descobriu, juntas, que a gente se abraçou, aquilo pra mim ali foi, foi muito especial. Eu, eu, eu não consigo nem definir, assim, eu falei, cara, a gente conquistou, a gente conseguiu, valeu a pena, cada treino, cada dia de dor, cada uma sabia das limitações das outras, o que que a gente precisava doar, onde que cada uma podia falhar, o que que a gente precisava fazer se isso acontecesse, todo mundo lutou por cada detalhe, né, então aquele momento ali que aconteceu, que aconteceu mesmo, eu acho que, que a jornada, ela, ela é incrível, ela vai ser como tem que ser, né, é uma questão de resiliência, de paciência, como nós fomos pacientes com o processo, né, e aí tudo, tudo começa a valer a pena, impressionante, assim. É, por sermos uma família, né, mesmo, eu sou muito fã da jornada de cada uma delas, sabe, a gente compartilha muitas coisas diariamente, é, sabe, um pouco, né, até mais do que deveria dar vida uma da outra, e a gente tá ali sempre juntas, sabe, todos os dias, às vezes até finais de semana a gente quer sair juntas e fazer coisas juntas, então cada fase difícil, sabe, cada momento difícil, é, cada momento feliz, a gente dividiu ali, sabe, no ginásio, então eu sou fã da jornada de cada uma, é isso. É muito mais com quem você vai compartilhar no final, sim, e eu tenho orgulho de compartilhar com elas, é por isso que eu falo, é família, não tem como definir com outra palavra. É, a gente aprende, eu tenho que falar bem, que eu não tenho mais ou menos a maioria da gente, mas além do que eu falo, não sei se vocês chegaram a ver, mas eu percebi isso no ginásio, como eu te dou, e nas redes sociais a gente precisa a confirmação. Tem muita gente que mora no Brasil, no Estado Unido, no Europeu, sim, se encantou por assim o apontem de falar que a gente devolveu a arte para a ginástica artística, a gente tá vendo bem um pouco isso, principalmente com a questão do solo, toda essa questão do Brasil que a gente traz nos solos, nos saltos, para vocês, qual é essa sensação de ver, de todo mundo inteiro falando da ginástica brasileira, até nessa concentração com a verdade, mas que a gente já sabe que é assim, desde a época da Irene, mas que as pessoas que estão falando do Brasil devolveu a arte para a ginástica, que a mais de uma medalha a gente tem que trazer para a ginástica artística. Eu realmente nem sabia, então ouvir isso para a gente é muito gratificante. tudo o que a gente tenta fazer, a gente tenta fazer com a maior excelência. Então, cada etapa do treinamento a gente doa mais de mil por cento e a gente tenta colocar a personalidade do nosso país, principalmente nas coreografias de solo. Não só a do país, mas a personalidade de cada uma, porque antes, culturalmente na ginástica, se você não fizesse um estilo específico de coreografia e de música, você não era aceito. Os árbitros tinham um formato, uma fórmula que fazia sucesso. Hoje, isso também é uma conquista do nosso esporte, culturalmente. Você conseguir colocar a sua personalidade, o seu estilo e aquilo ser algo mágico dentro da modalidade. Então, quando a gente chega e as pessoas falam poxa, vocês são referências de solo? Quanto que a gente imaginou ser referência de solo, nas coreografias, nas músicas, na técnica dos elementos? Eu lembro que até o nosso coreógrafo Rony falou assim Jade, no Mundial de 2015 você foi eleita como a segunda melhor coreografia do mundo. Eu falei, caramba, eu não gostava de como eu fazia coreografia, como é que eu saí disso para ser referência? A Flávia é considerada a menina mais artística do código atual. Ela é referência de todos os saltos com o pé na cabeça. A gente conseguiu ser referência em inúmeros fatores dentro do esporte. E é muito bizarro porque parece que nem todos esses anos de trabalho parece que foram até curtos. assim, como é que a gente saiu de 20 anos para isso? É muita conquista, gente. Se você for pensar em quantas pessoas trabalharam, se você for dividir o número de horas de vidas, é muita coisa. É muita coisa. muitas pessoas passaram nesse tempo até aqui nas nossas vidas e às vezes nem está mais. Mas é muito doido. E aí, você vê que as pessoas, a gente chega no ginásio, elas gostam de como nós nos divertimos fazendo esporte. Não era uma equipe assim. Não era. Eu vejo os meus vídeos da Jade em 2007, quando ela começou, eu não aproveitava como eu aproveito hoje. Então, eu tenho muito orgulho disso. Como você disse mesmo, que a gente conseguiu mudar o olhar para o nosso esporte. Poxa, eu olho o skate competindo e falo, cara, eu quero isso para a ginástica. Eu quero isso para a nova geração. Quando eu entrei no ginásio, o que eu fazia? Eu caía, eu levantava, eu ia embora e não sei o que, repetia de novo, eu furava a fila para ir mais vezes. Isso é a essência de por que eu me apaixonei para o esporte. A gente tentou trazer muito isso. Nós somos meninas mais experientes. Às vezes, é difícil você levar com excelência muito tempo a sua profissão. Você fica se perdendo no processo. E a gente buscou tudo isso de volta. Então, quando vocês chegam e falam que as pessoas olham para a gente diferente, a gente sente que conquistou mais um resultado inédito, vamos dizer assim. Parabéns, meninas, para o representador para a equipe de onde a gente estava lá, eu queria falar que participado bem do que para a Jade inteiro, até três anos, você tem que ver. Você lembrou agora da Jade lá, mais três anos atrás. O que representa isso aí para você, o cor dessa Jade agora? A Gerolândia passou também por um ano publicado, toda essa luta de essas horas e o que é que ele está para a cidade. eu tive ao longo da minha carreira muitas conquistas individuais, e eu já me sentia muito realizada dentro do esporte. Eu competia um Pan-Americano em casa, eu competia uma Olimpíada em casa, eu vi inúmeras gerações passando por mim, eu lutei muito para mudar a cultura do meu esporte dentro do Brasil, e eu sentia que tinha algo que eu precisava preencher em relação à equipe. Eu sempre falei isso nas entrevistas, eu quero uma medalha por equipe, e eu já acreditava numa medalha por equipe já em 2016. E se você for ver, essa equipe é predominantemente a mesma que em 2016. então eu acho que é realmente a paciência, a resiliência e entender o que não tinha dado certo, ir mudando, ir melhorando o processo, ter coragem de admitir o que você precisa melhorar, isso é muito difícil. Às vezes, quando você está muito tempo na mesma coisa, você não consegue ver de outros ângulos. Então eu acho que a gente foi realmente muito consciente para entender o que a gente poderia melhorar, não só tecnicamente, mas de sistema, de tratamento, de treinamento individualizado. E isso tudo resultou nas mulheres que nós somos hoje e nos nossos treinadores e toda a nossa equipe multidisciplinar. Esse conjunto todo foi merecedor de uma medalha por equipe. E eu me sinto muito realizada. as pessoas perguntam você está feliz? Eu estou mais do que feliz, eu estou realizada, eu me sinto em paz, porque eu sei que a felicidade vai se diluindo aos poucos. Tem dia que você acorda mais feliz, tem dia que é um pouco mais triste, são vários sentimentos, mas eu acho que a realização vai ser eterna. Então, hoje eu me sinto realizada e grata por viver mais um momento histórico dentro do esporte. bom, essa medalha para mim acho que significa tudo, né? Há alguns anos eu nem acreditava que era possível, para ser sincera, essa medalha por equipe. E de uns três, quatro anos para cá eu falei, caramba, é possível mesmo. e sabe, tantas coisas que a gente teve que superar, eu particularmente muitos anos de lesões, tanto que superar lesões, dores e lesões de novo. Eu tenho uma lesão crônica no pé que é difícil de lidar, não consegui me preparar muito bem para essa competição específica, mas eu parei para pensar e falei, cara, todos os anos que eu treinei, tipo, não foram só para as outras competições, cada competição era para chegar até aqui, sabe, para me preparar até aqui. Eu falei, isso que me define. É óbvio que eu queria ter chego aqui melhor, aí de repente estar fazendo uma paralela melhor, uma trave, estar ajudando melhor a minha equipe, mas eu fiz tudo que eu podia, assim como a minha equipe, assim como as lesões eu tive perda familiar, perdi a minha irmã, então aconteceram coisas aí no meio do caminho que são imprevisíveis, assim, mas que eu pude superar, assim, de alguma maneira, tirei força de onde eu não tinha, talvez, acho que elas me deram força, a minha família, amigos, todos que acreditavam em mim, que era possível essa medalha, eu falei, não, e acima de tudo a minha irmã, minha irmã, ela acreditava muito na gente, ela conhecia todas elas, e ela falou, vocês vão ganhar essa medalha, vocês vão conseguir, que você vai realizar esse sonho, e era sonho dela também, então, além de estar realizando esse sonho, meu sonho, eu realizei o dela também, isso me deixa muito, muito, muito feliz. eu tive a oportunidade de treinar no mesmo ginásio desde o primeiro dia com a Daniele Point, eu tenho memórias muito fortes sobre ela, sobre a Daiane, que foi a geração que eu consegui treinar, mas tiveram muitas outras antes, que eu nem tive a oportunidade de conhecer, então, a gente sabe e é bem consciente que antes o Brasil ele lutava para conquistar a primeira final de individual geral, que era algo que era impossível, depois finais por aparelho, depois isso em mundial, depois conquistar as vagas olímpicas, depois as primeiras medalhas mundiais por aparelho, depois individual geral, depois por equipe, quantos anos, quanto trabalho. Eu digo que o centro que o Comitê Olímpico tem junto com a Confederação de Ginástica, cada tijolo é uma pessoa, desde a pessoa que limpa o ginásio para a gente, que é o Claudinho, a Jussara, até a menina que sobe lá e coloca o Colán naquele dia. Então eu falo, ontem, ontem, anteontem, agora eu já nem sei, nós fomos protagonistas do, deve ser esse filme dessa temporada, entendeu? Mas tiveram tantas mais. A gente não tinha Colán, a gente não tinha dinheiro para viajar, a gente não tinha aparelho. Os pais iam lá, limpavam o ginásio, prendiam a porta, colocavam óleo no aparelho e foi tudo tão bom, foi tudo tão gostoso de ser vivido, assim, a gente construiu cada tijolo dessa construção e a gente vai continuar fazendo isso por muito mais tempo para as outras gerações. Eu sei que é um processo contínuo, se a gente hoje deixar de fazer as coisas, mas toda a geração foi essencial para que hoje a gente conseguisse conquistar. Por isso que é, afinal, por equipes. até quando é uma competição individual, tem uma equipe completamente por trás, mas eu não sei o que seria, sabe? É claro que a gente tem mais afinidade com a Daiane, com a Daniel, com a Laís, e eu ainda mais com outras meninas, mas tem gente que eu nem tive oportunidade de conhecer que fez parte disso, então nós somos muito gratos. A Daiane foi essencial nessa minha jornada aí, mas não só porque eu me encantei pela ginástica assistindo ela pela televisão, mas a maioria dos meus seguidores sabem que eu consegui um encontro com ela, uma entrevista, e aquela entrevista para mim foi tudo, sabe? Poder conhecer ela e ela falar aquelas palavras para mim, foi... É muito o que a Jade falou, sabe? se eu vejo uma criança na rua que tem... que eu vejo que tem possibilidade de chegar lá, né? Que tem talento, eu vou falar com aquela pessoa, né? Com aquela criança, com a mãe, né? Vamos levar, vamos fazer um teste, e eu acho que foi isso que a Dai viu em mim. Não leva ela para um lugar melhor, né? Para o Flamengo fazer um teste, ela tem chances, acredita nos seus sonhos, batalha até o final, acredita que vai dar certo, e essas palavras eu carreguei, carrego, né? Até hoje. Foram essenciais para mim. E aí, não só a Dai, e aí quando eu fiquei um pouco mais velha, né? Entrei nesse período mais intenso de treinos e competições, eu vim de uma família muito pobre, minha família não tinha condições, né? De ficar me levando para o Flamengo todos os dias para treinar, eu acordava quatro e meia da manhã para chegar no Flamengo, chegava em casa dez horas, acordava quatro e meia de novo, e essa rotina me cansava muito. E nesse período eu tive diversas pessoas que me ajudaram. Foi minha treinadora já do Flamengo, a Dani, a Daniela, teve a Daniela Hipólito, que me pegava, me levava para a casa dela, junto com o Diego, e me levava para o treino. Sabe, foram pessoas assim que me ajudaram nessa jornada aí que foi muito intensa. Nesses últimos anos ter a Jade, sabe, do meu lado como referência. Esses dias eu falei para ela, eu falei, cara, ela estava cansada assim, sabe, eu falei, cara, eu admiro muito a sua força. Olha quantos anos você tem, olha como você está, sabe, tipo, se orgulha disso, sabe, levanta a cabeça e se orgulha porque você está muito bem. Eu admiro muito de como você está, de toda a sua garra, toda a trajetória dela, sabe. então todas essas pessoas que passaram na minha vida foram muitas, mas especialmente a Jade, a Day e a Dani que eu tive mais contato, assim, foram essenciais, assim, e por isso que a gente diz que essa medalha é de todas nós, né, de todo o Brasil, de todas as pessoas que fizeram parte disso, né, que ajudaram a gente a chegar até aqui. e um fato curioso é que quando eu treinava em Curitiba na minha primeira seleção permanente, a gente estava fazendo o tumble track, que é uma cama elástica que a gente treina os elementos para fazer elementos mais difíceis, assim, e eu era bem jovem e a Day virou e falou assim, nossa, eu encontrei uma menina, ela é muito boa, Jade, ela é excelente, vou mandar ela lá para o Flamengo. Era a Lohane. Então é muito legal, assim, você ver que às vezes uma oportunidade faz toda a diferença, é muito difícil, eu achei que ia ter que ia ter feito. Não, eu senti que eu coloquei o sonho dela em primeiro lugar, sabe, realizei, eu não vou mentir, eu tirei forças mais por ela, assim, de estar aqui, de vir realizar esse sonho, independente da medalha, da conquista, do que a gente ia fazer aqui. Uns dias antes de vir para cá, eu não estava conseguindo arrumar minha mala, foi muito difícil, aí eu liguei para minha mãe, falei, mãe, pelo amor de Deus, ela falou, eu sei, filha, vai ser difícil, mas faz por você, vai ser feliz, seja feliz, e se você sentir algum dia que não está bem lá e quiser voltar, você me liga, porque você volta e está tudo bem, mas aproveita cada dia, cada momento, seja feliz, por você, por ela, porque ela está muito orgulhosa de você, independente se vocês vão conseguir ou não, só essa força que você teve depois que ela faleceu, até aqui, de tirar a força para continuar treinando e chegar até lá, já é lindo. Sua mãe aqui está muito orgulhosa de você, e ela também, e vai, seja feliz, e foi isso que eu fiz, a partir do momento que eu cheguei aqui, desde a climatação até o último dia, meu último dia de competição, eu fui feliz, teve dias que eu tive altos e baixos, chorando, porque eu estou vivendo isso ainda, eu sinto falta da minha irmã diariamente, assim como toda a minha família, mas eu acordava e falava, não, está tudo bem, era como se eu sentisse ela, eu sinto ela dentro de mim, sabe, e todo dia ela me dava essa força, sabe, e antes de eu subir na final, na paralela, eu estava muito nervosa, eu falei, não, está tudo bem, e eu pedi, Malu, por favor, Lu, me ajuda, esteja comigo, e eu estou aqui por você, foi isso, quando eu vi que a gente conquistou essa medalha, eu olhei para cima e falei, eu consegui, consegui por você, e é isso, e elas, é óbvio, eu não conseguiria sem elas, não só ali no ginásio no dia da final, mas toda essa jornada difícil que eu passei, poxa, tinha dias que eu chegava no ginásio, só chorava, não conseguia treinar, e era tudo que eu precisava, sabe, elas chegarem, está tudo bem, Lu, vai ficar tudo bem, a Jade, especialmente, que já passou por isso, perdeu a mãe dela, me ajudou muito, se não fosse por elas, cara, toda a minha equipe, muito disciplinar, a Aline, minha psicóloga, a Ueli, minha psiquiatra, essas meninas aqui, meu treinador, eu não teria conseguido, então, eu devo tudo a eles, mas também, a minha garra, por eu ter conseguido, e eu estou muito, muito feliz e realizada, por mim, pela minha irmã, e eu estou muito feliz, e eu estou muito feliz, Uau